Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo da série Pegando na Hora Pra quem não sabe do que eu tô falando É uma série na qual eu ouço uma música E tento tirar de ouvido E assim compartilhando aqui a minha experiência E também fazendo alguns comentários Deixe o seu like e se você é novo se inscreva Porque toda semana tem conteúdo de acordeão E de outros instrumentos, então você não pode perder Vamos lá? A música de hoje se chama... Caraca velho, esqueci o nome da música Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Coração na Cama Do Hugo e Guilherme Beleza, vamo lá, vamo ouvir É uma solfaninha aqui Ok, então essa é a introdução Como eu sempre faço nos meus vídeos Posso começar pela melodia, mas vou tentar também Achar a harmonia ao mesmo tempo, vamo lá Provavelmente tá em bemol Deixa eu ir de novo É, é uma sequência de acordes Que é bem comum, então Meio que você já sai pra onde é que tá indo Me bemol Fá menor Ré bemol Ó bemol Vou pegar agora as notas da melodia Ele faz o intervalo de sexto aqui Ok Ok Vamo lá Acho que não veio até aqui não, peraí Acho que não veio até aqui não, peraí Ah tá Bom, eu acho que essa é a introdução Vamos conferir Beleza Eu acho que o canto é a mesma coisa Vou dar um confere aqui Tem uns acordes diferentes Aqui temos Lá bemol Mi bemol Si bemol menor Então mudou um pouquinho E galera, vou tentar identificar algumas frases que são características dessa música Outras aqui eu não vou conseguir saber porque tem muito instrumento E às vezes não dá pra ouvir tão bem a sanfona Tá bom São frasesinhas Um ataque Ah, na parte do refrão mudou a harmonia Fá menor Bé bemol Lá bemol Então a sequência dos acordes foi diferente Bom, até que a sofona só deu um fundinho ali Mas não dá pra identificar muito bem Então basicamente a gente acaba improvisando essas partes Sua metal Sua metal Opa Ele parou aqui agora De uma bodega Lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa Luz Ciclada Luz Luz Ciclada Luz Ciclada Luz Ciclada Luz 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 Ciclada Luz Tá precisando dois aqui pra você, ó. É isso ou é isso? Tá bom? Um abraço e até a próxima.